A CPMI dos Atos de 8 de janeiro aprovou hoje o relatório que pede o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro de militares e de civis. A votação do parecer da senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, começou com um debate acalorado. Esse trabalho da CPMI está mostrando para o Brasil que a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. E quem atentar contra a democracia tem que ser responsabilizado. Eu fico indignado quando ouço aqui esse discurso montado, essa estratégia de consolidar uma narrativa inexistente. Depois de sete horas de muitos discursos, os senadores e deputados aprovaram o relatório. 20 votos a favor e 11 contra. É a demonstração real da vitória da democracia contra o fascismo, contra o fundamentalismo e contra a tentativa de usurpar e de retirar direitos que nós levamos anos a fio. A oposição chegou a ler um parecer paralelo, contrário ao da relatora, só que não foi votado. Após o fim da sessão, os parlamentares da base foram até a Praça dos Três Poderes para um ato em defesa da democracia. Agora, o relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que vai decidir se acata ou não os 61 pedidos de indiciamento. Entre eles, estão generais, policiais militares, influenciadores digitais, financiadores e até a deputada federal, Carla Zambelli. Foram uma série de injustiças que foram cometidas aqui, sem direito a qualquer direito de defesa. Mas o principal indiciado foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segundo a relatora, inflamou os seguidores a atacar as sedes dos três poderes. Nesta quarta-feira, ele esteve no prédio da Polícia Federal em Brasília para prestar depoimento no inquérito que investiga a atuação de empresários que defendiam um golpe de Estado em um grupo de mensagens por aplicativo. Bolsonaro ficou em silêncio, mas na saída decidiu falar sobre o pedido de indiciamento. É um absurdo. Por que não me convocou? Está em maioria na comissão. Por que não convocaram? Me indiciam sem convocar? Ou até convidar? Não iria lá sem problema nenhum. Obviamente, eles temiam alguma coisa e resolveram, de forma dissimulada, fazer um relatório parcial, onde uma CPMI, que é pedida pela minoria, é instalada e onde o governo impõe a sua maioria usando a força do poder que ele tem.